Então, pessoal, voltamos aqui no mesmo lugar e estamos nos preparando para esse movimento de fé para que os filhos de Deus tenham consciência de que podem vencer seus gigantes. É ou não é verdade? Bom, Davi se propôs a lutar. Aí, um dos seus irmãos não acreditou que ele poderia vencer os gigantes. A gente está falando de três irmãos de Davi experientes em guerra, armados da cabeça aos pés. E quando Davi se propôs a enfrentar o Golias, então eles reclamaram. Aí Davi chegou e disse assim, o que eu fiz agora? Porque os irmãos perguntaram, você não deveria estar tomando conta das ovelhas? Só que tinha um mal querendo afetar as ovelhas. E Davi não aceitou. É ou não é verdade? Você como filho de Deus, como filho de Deus, você é uma ovelha. E nós não aceitamos que você seja afrontado, passe por vexame, passe por vergonha, seja econômico, seja na saúde, no amor, na família, em hipótese alguma. Aí Davi foi levado, sabe quem? A Saúl. Aí Davi chegou para Saúl e disse assim, olha, não desfaleça o coração de vocês e nem do senhor, rei. Porque eu vou lá, olha só, e vou acabar com esses gigantes. Eu não sou qualquer um não. Ele está pensando que nós, como filho de Deus, somos qualquer um. É ou não é verdade? Porque é o que passava na cabeça do gigante. E é o que passa na cabeça do mal. O mal vê a gente, você, a senhora, como filho de Deus, como fosse qualquer um. E nós, e você, nós não somos qualquer um. Nós somos filhos de Deus. E Davi disse, eu vou lá, não desfaleço o coração. E quanto o coração desfalecido, hein? Coração da mãe, o coração do patrão, o coração do pai, o coração do empresário, o coração da pessoa que está doente. Desfalecido porque ela se vê impotente, não é ela? Por que, bispo? É porque o rei olhava para Davi e falava, mas você é um músico. Você cantava para mim. E muitas pessoas estão olhando para ela e estão falando assim, você é um contador de histórias. Você fala que vai mudar, mas não está mudando nada. Não, e o interessante é que o rei olhou para Davi e disse assim, você não pode com ele. Ele é um duelista desde criança, guerreiro desde criança. E você é um moço. É impossível que você vença. Aí Davi chegou para ele e disse assim, olha, o rei, eu defendi um urso das ovelhas. Peguei na barba do urso, matei ele, feri ele e defendi as ovelhas do leão. O Deus que me deu a vitória como filho de Deus sobre o leão e sobre o urso, vai me dar a vitória sobre o Golias e sobre esse mal. Olha só que fé. E não é essa fé que a senhora tem que ter? E não é essa fé que o senhor como filho, como filha de Deus tem que ter? É ou não é verdade? Por quê? Desculpa, não é essa fé que se espera de um filho de Deus? Não é essa fé que se espera de uma filha de Deus? É ou não é verdade? É verdade, bispo, porque a pessoa como ela é filho de Deus, as pessoas estão esperando algo a mais dela. Ah, não tenha dúvida. Porque ela, só pelo fato dela confessar que é filha, então as pessoas esperam o quê? Poxa, daí, olha, eu tô olhando aqui o homem de Deus, então vai acontecer alguma coisa diferente. Olha, o que que aconteceu? Davi disse, eu vou lá, eu vou acabar com aquele, com aquele Golias. E olha, o rei ficou assim impressionado, porque eu não vi esse espírito, eu não vi essa fé em homens, nem em mim, que estão, tem por hábito estar na guerra e enfrentar pessoas especialistas em guerra. E esse garoto aí, com uma idade bem jovem. É pequeno, é criança. É jovem. É jovem, é jovem. É, na puberdade, digamos assim, na puberdade. Mas, com uma certeza grande de que, como o filho de Deus não aceitava que aquele mal prevalecesse. E ele venceu. Ele foi lá. Daqui a pouco eu volto e vou contar mais a respeito. Mas, olha só, se prepare, porque no dia 3, 4 e 5, nós vamos participar desse movimento de fé. E a pessoa não vai fazer pedido. Ela só vai fazer o pedido no coração. Mas, você, como filho de Deus, você vai fazer o seguinte. Você vai expressar a sua fé com essa oferta que você vai dar. O número do pix, da conta, está aí. E você pode dar a sua oferta como expressão da sua fé e dizer assim, bispo Romaldo, pastor Hermes, olha, eu não aceito essa situação. Você pode dar, inclusive, o seu dízimo. Ela é verdade. Junto a sua oferta, o seu dízimo. A gente está falando de sacrifício? Não há de sacrifício. Estamos falando de quê? De oferta. Como Jesus foi a oferta que superou todas as ofertas. Vai ser um grande movimento de fé e você vai ver aí a vitória desse Golias. Eu volto daqui a pouco.